Um rapaz de 23 anos e uma mulher de 18, aí ó, uma mulher de 18, foram presos suspeitos de tráfico de drogas em uma casa no bairro Santa Terezinha, na cidade de Governador Valadares. Durante um patrulhamento realizado no fim de semana, denúncias informavam os policiais que uma pessoa teria ido até um imóvel e deixado certa quantidade de entorpecentes no local para uma posterior venda. É o que dizia a denúncia. A dupla moradora do imóvel, essa dupla foi abordada pelos militares. Com os dois foram apreendidos isso que aparece aí na imagem, ó. Pedra grande de crack, essa maior, né, Jairão? Próximo ao celular aí, estrem bolado aí, 131 pedras do mesmo entorpecente, as já pequenas. Isso aí é já para pronto consumo, né? Eu acho que é isso, eu não entendo estranho. E dois celulares, olha lá. Ah, celular não tem nota fiscal, não comprovou a origem lista? Polícia pega, aí vai ver mensagem do WhatsApp, aí pega as conversas, é. Aí vai só desdobrando, né? É.